Câncer Bem vindo hoje ao seu horóscopo diário. Sua maneira de falar o torna enigmático para as pessoas ao seu redor. Seja claro e franco e tudo correrá bem. Você terá a sensação de que os outros o cansam, quando na verdade isso é causado por sua própria atividade. Você será admirado por seu espírito. Ninguém será capaz de dizer não a você. Mas seja paciente, nem todos conseguirão acompanhá-lo. Preste atenção em seu fígado, não coma demais. Você corre o risco de parecer muito preso às suas próprias preocupações e precisará relaxar. Você está sobrecarregado de trabalho, mas diminuir o ritmo parecerá mais difícil do que continuar como está. Tente encontrar um equilíbrio. Humor Você estará mais concentrado do que o normal em seus assuntos pessoais. Você se sairá melhor se diminuir o ritmo. Você precisará se destacar dos outros. Sua necessidade de reconhecimento será a sua maior motivação hoje. Sua leveza de toque vai de vento em polpa. Você será excelente em se fazer entender e chegar ao fundo das questões. Amor Dê a si mesmo tempo para refletir antes de agir. Não se esqueça de que fazer concessões não significa que você seja fraco. Pelo contrário, você sairá dessa situação com mais segurança e gratidão. Você terá de lidar com a turbulência emocional de seu parceiro. Não é sua culpa. Não leve tudo ao pé da letra. Concentre-se em sua capacidade de manter a calma. Você está mantendo uma distância saudável em termos de sentimentos, emoções e percepções. Seu cérebro está assumindo o controle. Mas não vá longe demais. Isso faz com que você pareça menos caloroso do que o normal. Dinheiro Você terá de mudar alguns de seus hábitos relacionados a finanças para seus projetos futuros. Um conflito de autoridade despertará seus instintos diplomáticos. Vá devagar no início. Terá de enfrentar seu medo do fracasso. Suas habilidades lhe permitirão superar isso. Portanto, não duvide de si mesmo. Trabalho Mostre sua flexibilidade e reatividade para aproveitar ao máximo as oportunidades disponíveis. Você precisa de paz e tranquilidade para se concentrar nos detalhes. Não deixe que sua concentração se desvie sem um bom motivo. Você achará as ideias técnicas mais fáceis do que o trabalho criativo. Este é o momento de fazer melhorias. Tenha um bom dia câncer. Até amanhã. Tchau.